Música HBVC, presidente do Bom Acesso! Música HBVC HBVC Música 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 Mara 26, presente no Congresso! E este foi o primeiro dia do Congresso de Adolescentes da Assembleia de Deus. Sexta e sábado tem mais e a gente te espera aqui. Eu sou Ciro Nolasco, que Deus abençoe a sua vida.